Música Esse é um dispositivo de proteção via radiofrequência acoplado a um óculos de segurança. Ele permite que o operador trabalhe com qualquer máquina operatriz somente se ele estiver usando o óculos de segurança. O funcionamento dele baseia-se em sensores acoplados ao óculos de segurança. A partir do momento que o operador coloca o óculos de segurança, os contatos elétricos se fecham e um sinal de radiofrequência é transmitido para a máquina operatriz. A partir daí, o funcionamento da máquina é liberado. Se por algum motivo ele levantar, o dispositivo aciona e a máquina para de funcionar. Esse sensoreamento não oferece nenhum risco para o operador, como choque elétrico, como lesão à pele, mesmo porque a corrente está na casa de microamperes, ou seja, é uma corrente totalmente inofensiva. A durabilidade do equipamento é a mesma durabilidade do óculos normal, porque afinal, acrescentando o nosso dispositivo, não mexe na estrutura mecânica do óculos. Então, o tempo que o óculos durar é o tempo que o nosso dispositivo vai durar. Esse dispositivo pode ser utilizado em qualquer máquina. Um torno, uma furadeira, uma fresa, um esmeril. A ideia desse trabalho surgiu mediante algumas reuniões na área de segurança de trabalho e também através de pesquisas feitas com relação ao elevado número de acidentes ocorridos na região ocular. Só no ano de 2010, 17 mil pessoas sofreram um acidente na região ocular. A evolução desse equipamento vai se dar nesse sentido aqui. Nós teremos um óculos com uma fita e o equipamento eletrônico vai ser preso nessa fita. O dispositivo eletrônico e a fiação não vai mais existir. O custo desse equipamento está em torno de R$ 80 a R$ 100, incluindo o óculos de segurança. Para que esse equipamento chegue ao mercado, é necessário que seja feita uma parceria com as empresas fabricantes de óculos de segurança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Almeida Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Almeida